Oi galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar como desejar o símbolo do Palmeiras e três de passo a passo. Então aqui, né, pra começar a desesperar que eu passei aqui, mas me deixei tá aqui. E faço aqui, né, o círculo. Aqui na escura só por um pouquinho. E aqui vou escurar assim, né. Aqui. E pronto. Aí você vai, né, pegar aqui o drocô, uma conversão nemo. E vai, né, e fazer aqui o risco. Deixa eu escurecer mais aqui. E aqui, né, cobrir aqui. E pronto. Aqui, né, fica aí que eu passei aqui um pouquinho mais pequeno. E faz bem aqui. Desse jeito aqui. Só um pouquinho. Aqui eu escureço mais um pouquinho. Pronto. Agora aqui, né, chega que eu passei aqui uma desse tamanho. E faz aqui. Essa outra bola aqui. E também. Eu vou, né, aqui, escureço um pouquinho. Bem assim. E agora eu se fecho mais um pouquinho aqui nele. E faço, né, bem assim. Aqui é outro risco, né. Deixa eu apagar aqui. E pronto. Agora aqui você vai fazer aqui, né. As esteiras. Que tem aqui, né. E o símbolo. E o palmo. Apenas um pouquinho mais maior essa daqui do outro. Agora aqui, né. Você vai fazer aqui. Essa parte aqui, né. Aqui. Puxa aqui essa parte. Aqui, né. Aqui você vai fazer outra parte aqui dessa. Bem aqui, né. Agora aqui, né. Você vai aqui. E faz, né. Um piratista também. Começou aqui o pé da Libertador, né. Trevendo aqui em 3D. Aqui, né. Você vai pegar uma régua aqui. E vai traçando o manzinho. Aqui, né. Faço aqui. 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 Aqui, né. Aqui, né. Com várias. E aqui, já no final. Pronto. Agora aqui, né. Agora aqui, né. Eu faço aqui essa parte aqui. E vai ser o nome do palmeiro. Passar aqui o início, né. E começar aqui a fazer o pé. E começar aqui a fazer o pé. Aqui o pé. Aqui o pé. E... E aí... Aqui o pé. Eu faço aqui o N, aqui o E, o I, o V, o A, né, e aqui por fim, você vai e aí faz aqui o S, e aqui também você pega aqui, né, o coisa aqui, aqui, né, desse que eu tô aqui, e vai fazer aqui, né, um contorno, que vai começar aqui, né, a ficar 3D, ó, aqui, né, você vai expor essa aqui, essa parte aqui, e puxa aqui essa parte aqui, até aqui, né, vai dar uma sombra, aqui já é mais claro, você vai, né, passar aqui o dedo, pra ficar mais realista. Aqui, você vai dar aqui bem clarinho, vai escurecendo, daqui fica mais escuro, né, aqui, e aqui, você vai, né, passar o dedo aqui, pra ficar mais realista, e aqui, né, por fim, essa parte aqui. E passa o dedo aqui também. Pronto, eu fiz aqui, né, peraí. Pronto. E agora, por fim, né, já pra acabar aqui, e você vai, né, e traça aqui, essa, deixa eu chamar um pouquinho aqui. Aqui, essa parte, né, aqui, essa daqui. Aqui. Aqui. Você vai, né, fazer aqui uma sombra. Aqui, escuro, né. Aqui, mais um pouquinho mais claro. E aqui, né, mais caro ainda. Aqui, né, faça aqui, pra ficar mais realista. Aqui, né, já tem o nome de recortar. E pronto, né. Aí vai ficar assim, os cento-pombeiros. E você aqui vai repetindo, né, que esse potente aqui, os cento-pombeiros aqui, é de verde. Agora aqui, né, esse escuturno aqui, é de verde. Esse eu também, um pomeirozinho em 3D. E esse foi o vídeo, galera. Se gostou, me deixa o like, se inscreve no canal, e não se esqueça de ativar a segunda das notificações pra perder aqui no canal. E até a próxima. Tchau!